Eu me amarro, robô gigante, nós lutamos, robôs gigantes, todos se amarram, robôs gigantes, as gatas também, robôs gigantes, demais! Hey everybody, eu sou o VD, e esse é um novo let's play do VD, aqui do Mecha Madness May. E hoje, pra comemorar a maratona, eu vou jogar Cyberbots Fullmetal Madness, um jogo de luta inspirado em Armored Warriors. Eles fazem parte de uma teologia, pra mim é uma teologia, de Armored Warriors, Cyberbots e Tecromaster. Apesar que a única coisa que esses três jogos tem em comum, pra falar a verdade, é a presença do Bludger. É tipo, o Bludger tá em Armored Warriors, ele tá em Cyberbots e ele tá na versão de Dreamcast do Tecromaster, então pra mim é uma teologia, tá? Que são jogos de porrada com mechas, então, é, pra mim conta, tá? De qualquer forma, esse jogo é um jogo que eu joguei, na verdade, umas duas vezes, pra poder gravar aqui pro canal e tudo, né? Quando eu cheguei pra primeira vez, eu dei o Rage Quit, o último chefe. Na segunda vez também. Na terceira vez, eu nem gravei o jogo, eu só gravei o último chefe, pra poder, tipo, realmente acabar e falar, pronto, venci. Aí, aí tem o Jim Saltome, Mary, Santana, Gawain, Bao e Mao, Arieta. Mas eu vou jogar com o Jim, porque, né? Eu vou escolher o nosso Mecha, né? Bludger, Reptus, Forge ou um Jim. Eu vou escolher o Bludger. Eu vou escolher entre o Bludger Normal, Bludger Riot ou Bludger Swordsman. Eu vou escolher o Bludger Normal porque eu sou básico, né? A história do Jim, basicamente, é que o pai dele morreu há um ano, né? E ele resolve, tipo, entrar num negócio pra poder fazer uma fortuna lutando com robôs gigantes. Mas tudo muda quando ele conhece o Shade, que é esse cara aí. E o Shade, aparentemente, conhece o nome Saltome, né? Eu não sei, na verdade, se esse jogo tem alguma conexão com o Armored Warriors em termos de história, né? Tipo, não sei se isso passa no universo, sabe? Se passa no futuro, no passado, sei lá. Eu vou pesquisar depois e colocar aí na tela, né? Pra vocês poderem saber tudo sobre esse negócio, né? O Deep Lore e tal. Ah, é. E ali em cima, nas barras de vida, você pode reparar que a gente tem umas quatro barras diferentes, né? Tem a barra de vida, o normal, né? Barra de boost, que serve pra gente dar os dashs com nossos mechas, né? Uma barra com um negócio de A ali do lado, né? É basicamente a barra de vida do braço do mecha. Se essa barra de vida cair demais, essa mecha perde o braço. Aí, ó. Como eu consegui agora um pouco com o Lightning. E a barra de M, que é uma barra de weapon, né? Tipo, esse negócio aí que fica seguindo o Jin, né? É basicamente um satélite que ataca inimigos também, né? Só que ele tem munição limitada. Quando descarrega totalmente, ele tem que esperar carregar um pouquinho aí, quando... Aí, ó. Ele tá falando do Gawain, né? Que é amigo do pai do Jin. Aí, o Jin vai procurar o cara. Aí, ó. Aí, me diga por que o mapa morreu. Eu vou tirar essa resposta de você na porrada. Aí, eles vão voltar aí todo, né? Porque o Gawain ainda não quer falar pra ele a verdade. Eu acho meio chato como só o Jin foi popular o bastante pra poder aparecer em jogos da franquia Versus, sabe? É ali, ó. Vocês viram? Quando eu usei o satélitezinho, a barra de W, tipo, ela diminuiu um pouquinho e tal, né? Porque é munição, basicamente. Parece meio complexo quando eu falo do jeito, mas não é não, viu? Solta uma coisa também com as suas barras de vida do braço, né? E com o seu boost e tudo, mas... Sabe? É tudo tão simples que você não precisa, tipo, se preocupar tanto assim. E a barra de vida do braço também, ela recupera aos poucos, né? Mas, enfim. Falando um pouquinho sobre o Gawain, né? Eu acho que ele tem um puta zene maneiro, sabe? Ele parece um cavaleiro mesmo. O que combina com o nome dele, né? Mas, tipo, eu acho meio esquisito como só o Jin acaba aparecendo em jogos da franquia Versus, né? Bem, o Jin e a Devilote, né? A Devilote apareceu também em Project Cross Zone, se não me engano. Ah, e você vê que você derrota os inimigos, você ganha um rank também, né? Aí, ó. Ele tá falando que rolou um experimento lá e tudo. A arma foi de controle, matou todo mundo. E ele deixou o negócio um mês depois, né? Só que pro Jin conseguir chegar até o espaço, ele precisa de um booster novo. Mas no caminho ele encontra a Mary. É, ela tá procurando por um prisioneiro que escapou e tal, né? Acho que ela tá falando da Arieta, não tenho certeza. Ah, esse cenário é muito maneiro. Tipo, aquele prédio ali no fundo, ele é destrutível. Esse prédio também era e acabou de ser destruído. Sei lá, eu acho maneiro. Tipo, é tão bonito o jeito como o funcionário é destrutível, sabe? Tipo, não dá pra ver tanto assim na conversão do vídeo, mas se você jogar o jogo mesmo, né? E você ia ver, tipo, esse cenário sendo destruído e tal, você ia ficar tipo, caralho, que bem feito. Average. Ah, qual é? Os ranks são S, A, B e C, se não me engano, né? Não lembro se tem rank T, mas, tipo, é só pra vocês saberem tudo que tem vários ranks diferentes e tal, né? Mas, de qualquer forma... Porque eu acho meio interessante como esse jogo foi feito meio que usando vários sprites de Armored Warriors mesmo, né? Porque, tipo... Nossa, ainda bem que eu tenho que conseguir desviar daquilo, pelo amor de Deus. Tipo, o pessoal ali assistindo a luta, tipo, galera, sai daí. Eu sei que é legal ver robô gente se batendo, mas sai de perto. Eles vão descontar isso no cenário pelos próximos 10 anos. Que dó, velho. Eu parei pra pensar isso agora há pouco. Tipo, como é que eles fazem pra poder consertar os mechas? Tipo, é o governo que paga ou eles descontam realmente dos pilotos, né? Porque se for realmente pra descontar dos pilotos, puta que pariu, né? Que bela merda. Ah, é. Vou ter feito agora o Santana. Ele me parece muito o Ávido do de hoje, eu sabia? Só, ele tem um desenho meio que me lembrou do Ávido. Até a pose na arte, ele me lembra um pouco do Ávido, né? Vou colocar a imagem pra vocês poderem ver aí todo. Mas, de qualquer forma... Eu acho que na hora com esse jogo ele foi feito usando vários sprites mesmo de Armored Warriors, por causa que... Meio que mostra que aquele jogo já era tão bem feito, que se você colocasse os sprites dele num jogo de luta, ele ia funcionar de boa até, né? Ah, é. E também tem algumas coisas do Armored Warriors mesmo que ainda funcionam nessa versão. Tipo, os ataques de dash mesmo, quando você tem as pernas de tanque, né? Eu testei isso numa outra vez que eu tava jogando. Eu joguei com o Blood Assorts, man. Eu já que ele tem pernas de tanque, o ataque de dash dele é que nem o ataque de dash do Armored Warriors, que é daquele spin dash da morte, né? E tipo, eu acho isso bem maneiro e todo, né? Pra aqueles que também não querem, tipo, emular arcade, preferirem emular o PS1 ou o Sega Saturn, eu não sei por que você gostaria de emular o Sega Saturn ao contrário de arcade, mas você faz o que você quiser e tal, né? Esse jogo daí foi lançado para o PS1 e para o Sega Saturn, né? E, se eu não me engano, naquelas versões a gente tem como jogar com uma versão mecha do Akuma do Street Fighter. E é muito maneiro isso, viu? Normalmente não. Eu só não sei se ele tem, tipo, uns negócios também igual do jogo, né? De perder braço, de ter munição e tudo, post. Eu não tenho certeza se isso tá lá ainda, né? Com a versão mecha do Akuma, mas ele sim é maneiro, né? Ih, morreu. Estranho que fica sem som essa hora. Enfim. Pior que eu falei lá do Akuma e tudo, né? Eu já vi uma pessoa, acho que foi uma pessoa com quem tava conversando mesmo, que falou, ah, não, que o Akuma vira um Transformer nesse jogo, né? Aí eu fiquei, tipo, mano, eu não gosto quando ficam usando o Transformer como jeito de explicar, de fato, de todos os mechas, sabe? Tipo, pessoal, nem todo mecha é Gundam, nem todo mecha é Transformer, sabe? Então tem muito isso, né? Tem pessoal que fica falando que tal coisa que não sei o que virou um Gundam. E, tipo, galera, nem todo mecha é Gundam, nem todo mecha é Transformer, sabe? É, agora aparece a Arieta. E ela não consegue se controlar por causa que... Alguma coisa errada com o mecha dela, né? E o Jin ficou, tipo, não, não vou te ajudar e tudo. Vou destruir o mecha, mas vou te salvar, viu? Nossa, que braço mais... Vichuruca. Eu dei um tapinha e já saiu ele, caralho. Enfim, o que eu quero dizer é, nem todo mecha é Transformer e nem todo mecha é Gundam, tá, pessoal? Se alguém chegasse na minha frente e falasse que o Big Yo é um Transformer, eu acho que eu tinha um aneurisma, né? Enfim, o Killer Bee... Pior que foi o nome desse mecha em voz alta, me fez lembrar daquele cara do Naruto. Enfim, o Killer Bee é um mecha meio problemático, dependendo da situação e tudo, né? Eu cortei todas as vezes que eu perdi nesse Let's Play e tudo, pra deixar o jogo mais fluido e tudo, né? Mas, tipo, quando eu joguei a primeira vez, o jogo, eu apanhei bastante do Killer Bee, né? Por algum motivo, a EA dele tá bem passiva nessa vez. Eu até ganhei de Perfect. Aí, arranquei S. Legal. E aí, pergunta o que ela fez. Ela tá falando que ela fez experimentos e tudo. E tô querendo fazer uma, tipo, de arma com ela e o pessoal que tava com ela e tudo, né? Aí, tem alguém vindo. E a Devilote com o Super 8, né? Eu normalmente não. Eu gosto da Devilote. Sei lá, ela... Ela é uma pirralha. Ela é uma pirralha muito chata. Mas eu gosto da Devilote, sabe? Ela tá bonitinha, sabe? Tipo, eu sei que ela é chata. Eu sei que ela provavelmente, tipo, fala muita asneira e fica enchendo o saco de todo mundo ao redor dela e tudo. Ela provavelmente ia me xingar bastante, mas ia ficar, tipo, ignorem. Deixa a criança lá, sabe? Só que eu vou falar a verdade, eu não sou muito fã do Super 8, né? É que tá. Eu não sou muito fã do Super 8, só que se eu fizesse um remake de Tech Romancer, eu colocaia o Super 8 lá só pelo meme mesmo, né? Pelo meme pra poder também deixar mais representação de Cyberbots e tudo, né? Se bem que, na verdade, o Super 8 tá em Tech Romancer, mas ele não é um mecha controlável. Ele é uma arma que o Jim consegue usar, né? Tipo, ele consegue jogar o Super 8 como se ele fosse um pedregulho nos inimigos. É muito engraçado, pra pensar um pouquinho, né? Sei lá, eu fico pensando que o Jim pegou a Devil Watch dentro do Super 8, jogou no inimigo e explodiu logo em seguida o robô, né? E ela fica, tipo, caralho, de novo? Mas, enfim, a Devil Watch, acho que ela apareceu também em Project Cross Zone, né? É, apareceu, eu falei antes disso, na verdade. Eu lembrei disso agora, do nada, né? Mas, tipo... Pior que é o universo de Cyberbots é meio esquisitinho também, né? Porque, se não me engano... Eu acho que a Devil Watch é uma princesa demônio? Alguma coisa assim, né? Ela apareceu em Disgaea, pra não pensar agora. Por que não, né? Tipo... Eu não vejo alguém que ia reclamar disso, né? Ela ia combinar muito lá, eu acho. É que nem colocar Dororo e Makun no Disgaea, sabe? Ia combinar tanto que ninguém ia falar... Nossa, isso, vê que eles não eram desse universo. De qualquer forma. O Superman, ele é meio chato de enfrentar, por causa dessas bombas aí que a gente fica utilizando, né? Tipo, pula e usa bomba de novo. É meio chatinho, não vou mentir não, viu? Tudo bem, daqui a pouco eu vou vencer, eu acho, né? Caralho. Ah, eu tô vendo, é muito chato que ele fica só pulando e usando bomba, e pulando e usando bomba. Tipo, pelo amor de Deus, para com isso. Ah, morri. Merda. Merda. Eu acho que o Super 8 é um dos chefes do jogo, né? Eu não sei se ele é controlável na versão de arcade mesmo, usando um código especial, né? Para criar esse jogo, eu percebi uma coisa. Quando eu sou muito agressivo enfrentando os inimigos, né? Tem horas que eles não conseguem reagir bem com isso. Nossa. É, eu falo isso logo em seguida, o Super 8 vai lá e me joga mísseis na minha cara. Enfim, vencemos. A Devolta é basicamente aquela vilã lá do Gaterman, a Doronjo, né? Só que é a Doronjo versão Loli. Ai, eu vou ter essa luta, puta que pariu. Esse robô aí, né? O Gaits. Acho que é o nome dele, né? Gaits. Usado pelo Shiomaru Yatesan. Eu odeio esse robô por causa que ele é muito insuportável de enfrentar. Puta que pariu. Vocês vão ver daqui a pouco, né? Tipo, aí ó. Essa porra, esse ataque. Ficar pulando e ficar, tipo, usando o propulsor de atacar o Mech e todo. É tão chato. Puta merda. Tipo, isso aqui é Cyberbots. Não é Vector Man, não, caralho. Eu adoro Vector Man, mas tem que ter limites aqui, né, galera? E fica exprimando essa porra o tempo todo. É muito insuportável. Aí, ó. De novo. Me venceu. Desgraçado. Quando eu joguei jogo pra primeira vez, eu passei muito sufoco contra esse robô, sabiam? E, tipo, ele é meio rápido demais, na minha opinião, né? É que, eu não sei se é culpa do Bloodia ou se é culpa dos outros robôs que eu também usei, né? Na verdade, eu só usei o Bloodia normal, o Swordsman. Acho que o Gundin, né? Mas, tipo, eu acho que os robôs do jogo são meio lentos demais. Então, quando o jogo joga um inimigo muito rápido na sua cara, eu fico suando, sabe? Eu fico, tipo, ai, caralho, por que eu vou enfrentar essa merda agora? Mas, enfim, venci. Mas, sério, eu odiei e fritar o Gaits, viu? O robô até que tem que ser maneiro e tal, mas, sabe? Essa porra desses ataques aí rápido pra caralho. Aí, a Yaki fica o tempo inteiro usando a mesma porra de golpe o tempo inteiro, né? Eu sei que eu falei o tempo inteiro duas vezes, mas eu tô estressado, tá? Aí, ó. Daí, choriu o que ainda por cima. Tem essa bolinha aí do Rugal, né? Sei lá, isso me lembra um ataque do Rugal que ele tem no 98, né? É um projétil que ele usa aí todo, né? Eu não sei se ele também tem no 2002, mas... Ai, ó. Que trouxa! Ele transportou pra perto pro meu ataque. GG. Chupa. É, mas eu vou seguir novos pra variar, né? Ele tá falando. Nós não somos inimigos. Eu vou ajudar vocês a destruir aquela máquina, tá? Eu vou até o cérebro e confio em mim. Aí, ó. Agora eu vou enfrentar o cérebro, né? G ou D. Eu não lembro qual que é o significado da sigla. Eu não vou colocar aí na tela e tudo, né? Mas, sabe? Significa God. Uau! Que conceitual e tudo. Aí, ó. G ou D. Com o Warlock. E se vocês olharem ali em cima, vocês vão ver que o Warlock não tem a barrinha de A, de W ou de boost. Então, se não, você vai arrancar o abraço dele fora. Ele tem munição infinita, basicamente, né? E ele tem boost infinito também. Esse chefe, na verdade, ele é meio chatinho. Não vou mentir não, viu? Ele tem ataques que são muito desgraçados, né? Tipo, ele pode se multiplicar e fazer a cópia dele atacar você de mais perto. Tudo é muito insuportável. Ele tem um ataque que é tipo um círculo de bola de energia que começa a quicar no chão e tudo. E é insuportável de defender também e tal. Só que nessa vez eu tive sorte, sabiam? Tipo, nessa vez eu consegui vencer ele porque a IA tava extremamente passiva também. E tá jogando normal, tá? Eu sei até mexer no negócio do Fiverama pra poder deixar a dificuldade indo mais fácil. Mas eu não faço isso por causa que eu fico tipo, Ah, isso não vai ser tão legítimo assim, sabe? Tipo, vou jogar no normal porque eu acho que eu sou razoável, né? Em jogo de luta. Eu digo isso, mas eu fiz o último chefe e eu passei muita raiva. D-Rage Crit duas vezes, né? Mas enfim, pior que essa luta não tá fazendo justiça ao Warlock, viu? Por causa que esse robô é muito desgraçado mesmo. Mas tudo bem, vamos vencer ele agora, né? Usando o especial ainda por cima, né? Ah, só consegui um B. Aí, ó, mas a estação espacial está caindo, né? Se cair muitos vão morrer. Aí, ó, como é que eu posso impedir essa merda? Aí ele vem encontrando o Shade de novo, né? Porque o Shade matou o pai do Jim, né? E agora o Jim enfrenta ele. E agora é a hora do meu pior pesadelo. O Hélio é um robô estupidamente forte. Olha aí essa merda. Morri! Aí, ó, lança a míssil. Aí, quando eu tô levantando... Especial na minha cara. E olha a vida que ele arranca de mim, junto com o meu braço. E míssil de novo. Tipo, esse robô é muito rápido. Ele é muito forte. Me derrubaram aqui! Os ataques deles são insuportáveis. Essa é a gravação aí, no caso, foi quando eu gravei o jogo pela primeira vez, né? Foi no meu primeiro Rage Quit, né? Mano, olha isso, velho. Eu acho que essa IA literalmente fica lendo seus inputs, né? Tipo, olha isso, cara. Não posso nem apertar um botão e pronto. Aí, na segunda vez que eu joguei o jogo, né? Na segunda vez, no caso, tipo... Quando eu gravei o resto do Let's Play que vocês assistiram agora há pouco. Mas, tipo, eu pensei que vou jogar na defensiva, né? Mano, que filha da puta. Eu tava defendendo, mas no momento que eu apertei um botão, ele me atacou na hora. Aí, ó. Foi meio culpa minha, na real, né? Esse daí foi putaria. Mano, mano. Olha isso. Morreu. Vai se fuder também, né? Caralho. Tipo, é tão insuportável esse chefe. Puta que pariu. E morreu. Aí, agora eu vou mostrar pra vocês a vez em que eu venci ele mesmo, né? Eu jogo três vezes pra conseguir gravar esse Let's Play. Por causa que esse chefe é muito insuportável. Puta merda. Eu nem fiz save state, sabia? Eu jogo inteiro desde o começo porque eu fiquei, tipo, não. Se eu fizer save state, vai ficar estranho ali em cima a pontuação. Mas mesmo eu não ligando mais pra isso, né? Por causa que eu pensei, se eu vou gravar mesmo o chefe e vou vencer ele, foda-se. Eu não usei save state. Eu fiquei jogando até matar esse desgraçado. Eu fiquei legitimamente pensando em usar save state pra poder matar esse merda. Mas eu pensei, não, deixa quieto. Eu vou só jogar normal. Porque, tipo, esse chefe é tão insuportável, velho. Você aperta um botão pertinho dele e pronto. Ele já fica, ah, você apertou um botão e na hora é errada. Pior que eu acho até que interessante, né? O Shade ser o nosso primeiro oponente e o nosso último oponente, né? Eu não sei se é assim também com outros personagens, mas, tipo... Eu só joguei com o Jin também, né? Eu devia ter testado com outros personagens e tudo. Mas, sabem... Eu não sei, na verdade, como é que muda a história se eu jogar com outros personagens, né? Eu não sei se, tipo, tem alguma coisa meio tech romancer esca que muda a história dependendo de quem você tá jogando e tudo. Ele tá quase me matando, mas eu quase vencendo e eu morri. Merda. Mas, enfim. Pior que eu acho que esse cenário também é muito maneiro, viu? A colônia espacial ali caindo, né? Lembro um pouquinho o Mega Man 04. Faz tanto que eu não jogo o Mega Man 04. Depois que eu descobri o quanto o Mega Man 03 era foda pra caralho, a minha mensagem com o Mega Man 04 acabou, sabe? Mas, de qualquer forma... Aí, ó. É, isso às vezes funciona. Quando você é hiperagressivo e fica dando esse ataque de dash aí no inimigo e tal, né? Às vezes porque, às vezes, ele também faz isso, né? Aí eu vou ficar desesperado, vou usar o tirinho e pronto. Sério, vai tomando com esse chefe. Esse chefe é muito suportável. Aí ele tá falando agora. Que prometeram pra ele que ele se tornasse o Guerreiro Invencível. Mas aí, seguramente dele, fizeram ele virar uma máquina de matar e tudo, né? Fizeram ele matar o Kane, que é o pai do Odin. Aí ele resolveu se redimir e tudo. Kane! Ele conseguiu explodir um negócio que conseguiu, tipo, reduzir o dano da queda da corno espacial e tudo. Eu acho interessante essa história, né? Eu acho que se fizesse um OVA inspirado nesse jogo, ele teria sido bem interessante e tudo, né? É que eu não sei como é que eles iam conseguir colocar também outros personagens que a gente não viu, né? Que nem Baal e Mal, né? Mas, de qualquer forma... É isso aí, pessoal. Esse jogo foi Cyberbots. Foi Metal Madness. Foi um jogo que eu acho interessante. Um jogo que eu acho divertido. Porém, eu acho que eu ia gostar mais desse jogo se eu tivesse jogado ele com meus amigos, né? Porque, tipo... Não é que eu jogo ruim, mas jogando ele sozinho e jogando ele contra a Yaa, eu passei muita raiva, sabe? Eu até falei pra vocês, né? Tipo, eu passei tanta raiva que eu literalmente dei Rage Quit do jogo duas vezes. Só pra eu voltar depois e falar, tipo, não, agora vai. Mas, enfim, né? É um jogo bom, mas, sendo sincero, se eu escolhesse entre ele ou Tech Romancer, eu sempre vou escolher Tech Romancer. Tech Romancer eu acho que é um pouco mais divertido pra mim, pelo menos, né? Mas, de qualquer forma... Enfim, pessoal, é isso aí, né? Esse vídeo ficou por aqui. Se você gostou do vídeo, então, por favor, clique em gostei. E continue ligados aqui no canal para mais vídeos de Mecha Madness May. E é isso aí, valeu, falou e até mais.